É isso aí, estamos de volta para trazer mais um conteúdo aqui no canal Bloco de Notícias BR, mas antes eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixe seu like e vamos para a notícia. Acaba de chegar uma triste notícia neste sábado de 31, isso porque foi confirmada uma triste perda pelo apresentador Marcelo Cosme durante a apresentação do Jornal Hoje. Mas antes de continuar a informação, se você é novo no canal se inscreva e deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Trata-se da perda de importante nome, que fez grande trabalho no Domingão Faustão da TV Globo. Trata-se da coreógrafa Carlota Portela, ela morreu neste sábado de 31, aos 74 anos, a causa da morte não foi divulgada. A informação foi confirmada pela Escola de Dança T-Jazz, fundada por ela há 40 anos. Carlota Portela era referência no cenário da Nancy Carioca, ela também era professora e diretora artística. Um dos trabalhos mais conhecidos de Carlota está o de coreógrafa da abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007. Ela também participou como jurada técnica em algumas edições da Danos Famosos do Domingão Faustão da TV Globo.